Está reaberta a sessão. Boa tarde a todas e todos, boa tarde, subtenente, boa tarde, deputada Mônica, deputado Samuel, boa tarde, assessores e assessoras, boa tarde, deputado Eliomar, deputado Vadir Damos, boa tarde aos nossos amigos que estão nos visitando. Então, eu estou desde duas horas e meia conversando com o Ministério Público, lá no gabinete, para que a gente possa avançar no texto do segundo projeto de lei em pauta. Agora, estamos fazendo uma reunião aqui, atrás da mesa, juntamente com o Ministério Público, com os autores do projeto. Tem uma questão que a gente já avançou, mas tem outros pontos que a gente vai tentar chegar aqui a um consenso. Sempre, como eu disse na primeira reunião, conversando, porque a gente precisa... Para a gente voltar, precisamos de um novo TAC. Não é um projeto de lei aqui que vai voltar atrás de uma decisão judicial, porque tem um TAC e dentro desse TAC tem algumas ações, de acordo com o Ministério Público, podem ter 30 ações dentro de um TAC, que têm decisões judiciais, estão com o pé no chão, sem afogadiço. Nós estamos do lado do... Questão de ordem, presidente. Já, já. Questão de ordem, presidente. Já, já, Samuel. Então, é só para que a gente possa... O número do projeto? É o segundo da pauta, 6118. Obrigado. Então, a gente quer sair daqui hoje com o projeto votado, um texto bom para fazer garantir a volta das torcidas, mas precisamos ter o bom senso para a gente chegar a um bom termo com o Ministério Público, porque não adianta a gente votar um texto aqui, o MP vai propor uma ação já em seguida, e aí não vale a lei que votou aqui. Então, com responsabilidade, com muito diálogo, não tenho dúvida que a gente vai chegar a um bom texto. Está bom? Então, eu vou avançar na pauta com a autorização do plenário. A gente vai levar o 6118 para o fim da pauta, para que a gente possa votar o final da pauta, ok? Senhores que aprovam, Marias, como estão, aprovado. Anuncia. Questão de ordem, presidente. Deputada Dani Monteiro. Muito rapidamente, presidente. Queria hoje estar presencialmente no plenário, retomando as atividades depois de uma questão de saúde que tive nas últimas semanas, mas, infelizmente, não pude estar aí hoje. Mas estou aqui remotamente, vou acompanhar a sessão, para acompanhar a votação de todos os projetos, as discussões, mas com atenção especial a esse que agora foi para o final da pauta. E desde já não só saudando os autores que trazem a iniciativa para casa, mas saudando, obviamente, também vossa excelência, que, novamente, a partir da presidência e da Alerje, vem cumprindo esse papel a partir dessa Casa de Leis, dessa Casa do Povo, de ser um espaço de diálogo entre os movimentos sociais, movimentos como as torcidas organizadas que hoje ocupam essas galerias e o poder público no geral. Então, acho que esse foi um papel que a Alerje cumpriu durante esses quatro anos sobre sua gestão, especialmente num momento duro e crítico que vivemos na pandemia, mas também em momentos sensíveis e históricos, como votar hoje a anistia das torcidas organizadas. É isso, presidente. Vou acompanhar aqui a pauta e liberdade para torcer. Obrigado, deputada Dani. Então, vamos ao primeiro projeto da pauta. Redação final, projeto de lei 1231A de 19, de autoria dos deputados Renato Cozolino e Renan Ferreirinha, que autoriza o Poder Executivo a instituir o Programa de Educação Financeira no âmbito da Rede Estadual do Ensino do Rio de Janeiro e das outras providências. Em discussão, não havendo ninguém queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados, vai a autógrafo. O 6118-22 irá para o fim da pauta com a autorização do plenário. Em tramitação ordinária, segundo a discussão, a redação do vencido é assim emendado. Projeto de lei 4560A de 21, de autoria do deputado Ronaldo Anquieta, que autoriza o Poder Executivo a criar as Olimpíadas e para o Paralimpíadas Estaduais da Melhor Idade no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e fixa outras providências. Em discussão, não havendo ninguém queira discutir, encerrada a discussão, em votação, emenda de redação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Em votação, projeto assim emendado. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados, vai a autógrafo. Em primeira discussão, projeto de lei 2367 de 13, de autoria do deputado Paulo Ramos, que dispõe sobre a validade da carteira e registro do bombeiro profissional civil. Apareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade, defesa civil favorável. Relator, deputado Jorge Felipe Neto e Rosenberg Reis. Em discussão, não havendo ninguém queira discutir, encerrada a discussão, o presidente proposta recebeu quatro emendas e retorna às comissões. Projeto de lei 5050 de 21. O Claudinho está aí? Da Natorg? Vem aqui, por favor, Claudio, para participar lá. Quer trazer mais um ou dois representantes, Claudio? Não, não dá, porque lá é nem... Por favor. Projeto de lei 5050 de 21, de autoria do deputado Valdo Seasa, que altera a lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, instituída no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, dia 11 de março, como o dia dos carregadores das centrais de abastecimento do Estado do Rio de Janeiro, Seasa, RJ. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela Juridicidade, Trabalho e Legislação Social e Seguridade Social favorável. Relatório do deputado Márcio Pacheco e Dionísio Lins. Em discussão, não havendo ninguém queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Se os que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Vai em primeira e retorna em segunda. Em discussão, o único projeto de resolução 1082, de 22, de autoria do deputado Brazão, que concede o título de cidadão do Estado do Rio de Janeiro, ao seletíssimo senhor Arthur Teixeira Lima, no Nismata. Parecida com a Comissão de Novas Internas e Proposições Externas, favorável, relator, deputado Rosenberg Reis. Em discussão, não havendo ninguém queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Vai à promulgação. Projeto de resolução 1093, de 22, de autoria do deputado Zeidã, que concede o prêmio Ananeri da Saúde e a Marilena Garcia. Parecida com a Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, favorável, relator, deputado Chico Machado. Em discussão, não havendo ninguém queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Vai à promulgação. Projeto de resolução 1135, de 22, de autoria do deputado Chico da Mangueira, concede medalha tiradente e respectivo diploma ao senhor subtenente da PM, Wagner Siqueira Viana. Parecida com a Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, favorável, relator, deputado Rosenberg Reis. Em discussão, não havendo ninguém queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Vai à promulgação. Projeto de resolução 1391, de 22, de autoria do deputado André Ceciliano, concede medalha tiradente e respectivo diploma à senhora Ruzes da Conceição Silva Nunes, terceiro sargento da Polícia Militar. Espera, eu vou falar com vocês antes, para vocês entrarem. Um minuto só, fica aqui, fiquem aqui. Terceiro sargento da Polícia Militar, aparecida com a Comissão de Normas Internas e Proposição Externa, favorável, relator, deputado Rodrigo Amorim. Em discussão, não havendo ninguém queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, vai à promulgação. A presidência suspende os trabalhos por cinco minutos. Deputado Coronel Salema, estão suspensos os trabalhos. Está reaberta a sessão. Estamos na página E. Página, perdão. C. Incluídos na ordem do dia, de acordo com o parágrafo terceiro do artigo 47, do regimento interno, em tramitação ordinária, em votação, em segunda discussão, projeto de lei 1004 de 19, de autoria do deputado doutor Serginho, que cria o programa Empresa Amiga da Cultura no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres as emendas de plenário da Comissão de Constituição e Justiça favorável, de cultura favorável. Relator do deputado Carlos Mink, pendendo de pareceres sobre as emendas da Comissão de Economia e Orçamento. Para emitir parecer pela Comissão de Economia, deputado Valdeque Carneiro. Deputado Valdeque Carneiro. Presidência... Parecia favorável. Ok. Pela Comissão de Orçamento, deputado Eleomar Coelho. Parecer é favorável, presidente. Com os pareceres emitidos, em votação, parecida a Comissão de Constituição e Justiça. Senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Em votação, projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. A redação final. Em votação, em primeira discussão, projeto de lei 5.862 de 22, de autoria da deputada Marta Rocha, que define a política de desenvolvimento ao adulto com transtorno de espectros autistas. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça, pela condicionalidade com emendas, da pessoa com deficiência, favorável de saúde, favorável com emendas. De trabalho, favorável com emenda. De economia e indústria de comércio, favorável com a emenda da Comissão de Trabalho. De educação, favorável com emendas. e de orçamento, fiscalização financeira e controle favorável. Relatores, deputados Rodrigo Bacelar, Rosane Félix, enfermeira Regiane, Mônica Francisco, Valdeque Carneiro, Flávio Serafim e Eliomar Coelho. Pendendo de pareceres, das Comissões de Constituição e Justiça, da pessoa com deficiência, da Comissão de Saúde, de Trabalho, de Economia, de Educação e Orçamento, às emendas de plenário. Para emitir pareceres pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, projeto de lei 5862, de 22, de alteria a deputada Marta Rocha, que define a política de desenvolvimento ao adulto com transtorno de espectro autista. O parecer são as emendas de plenário. Favorável com subemenda a emenda 3 da Comissão de Saúde, favorável com subemenda aglutinativa às emendas 2 da Comissão de Saúde e 2 da Comissão de Educação. Prejudicado as emendas número 1 da Comissão de Saúde, número 1 da Comissão de Educação, número 1, 2 e 4 de plenário pela emenda, e números 1, 2 e 4, prejudicada pela emenda de plenário, número 3 da... Desculpe, senhor presidente. Números 1, 2 e 4 de plenário, prejudicada pela emenda 3 da CCJ, prejudicada a número 4 da Comissão de Saúde, a número 3 da Comissão de Educação, a número 1 da Comissão de Trabalho, a número 3 e 5 de plenário, pela emenda número 6 da CCJ, e a número 5 da Comissão de Saúde, pela emenda 7 da CCJ, contrário à emenda 4 da Comissão de Educação. é o parecer, senhor presidente. Deputado Luiz, conseguindo substitutivo sem forma final, porque aí eu prejudico... Você... Está bom, você está... concluindo por substitutivo e pedindo a você... Não, sem pedido. Só em forma final de reação. Que aí eu não voto mais nenhum parecer de nenhuma comissão, fica valendo a Comissão de Constituição e Justiça. Ok, presidente. Pela Comissão de Pessoa com Deficiência... Está certinho, Marquinhos? Deputado Chiquinho da Mangueira. Deputado Chiquinho da Mangueira. A presidência designa relator, deputado Luiz Paulo. Especial pela comissão... No mérito, senhor presidente, favorável ao substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça. Pela Comissão de Saúde, deputada Marta Rocha. Presidente, vou dar o parecer, ele é meu, mas tem substitutivo, tá? Perfeito? Então acompanhe o parecer da CCJ. Pela Comissão de Trabalho, deputada Mônica Francisco. Deputada Mônica Francisco. Presidência designa relator, especial deputada Marta Rocha. Presidente, acompanhe o... Acompanhe o substitutivo da PCJ. Acompanhe o substitutivo da PCJ. Pela Comissão de Economia, deputado Valdeck. Favorável nos termos do substitutivo da CCJ. Pela Comissão de Educação, deputado Flávio Serafine. Acompanhe o substitutivo da CCJ. Pela Comissão de Orçamento, deputado Eleomar Coelho. Acompanhe o parecer da CCJ, presidente. Deputada Enfermeira. Eu ia dar o parecer pela Comissão de Trabalho. Pode emitir, deputado. É acompanhando o parecer da CCJ. Ok. Sem forma de tal, obviamente. Com os pareceres emitidos em votação, o substitutivo da Comissão de Constituição de Justiça. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada. Vai à redação do vencido para a segunda discussão. Incluídos na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 47, do Regimento Interno e Intermittação Ordinária, em primeira discussão, Projeto de Lei 5691 de 22, de autoria da deputada Tia Ju, que constitui o Programa de Prevenção e Tratamento do Câncer de Cólon e Reto, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Dependendo de pareceres das Comissões de Constituição de Justiça, de Saúde e de Orçamento. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição de Justiça, deputado Luiz Paulo. Sr. Presidente, 5691 de 22, de autoria da deputada Tia Ju, institui o Programa de Prevenção e Tratamento do Câncer de Cólon e Reto, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. A nossa proposta é remeter à CCJ para melhor análise, visto que estão tramitando os seguintes projetos de leis, 1863 de 2020, 4192 de 2021, além de estar em vigor a lei 7704 de 17. A presidência defere, pedindo de vossa excelência, e retoma o segundo projeto de lei da Prauta, 6118-22. Já saímos lá? Vê se eles já fizeram lá o texto. Já tomei. A presidência anuncia aqui a presença do deputado, do vereador Márcio Santos. Seja bem-vindo. Senta aqui, por favor. E também do jornalista Gabriel Reis, paparazzo rubro-negro. Seja bem-vindo, meu irmão. Bem, para que os torcedores que estão nos ouvindo aqui... Bem, primeiro que nós acordamos um texto, e eu não tenho dúvida que a gente vai ter um resultado positivo antes do prazo da sanção da lei. Mas, a gente marcou uma reunião para a próxima quarta-feira no Ministério Público, com o promotor responsável pelo TAC. com muita... A lei vai ficar bacana, o texto está bom, e na próxima quarta-feira vamos avançar bastante, com os representantes da Defensoria, da Polícia Militar, com o representante da Anatorg, e com o representante do Legislativo, que esse foi o pedido que eu fiz, ao doutor Marco Leal, para que pudéssemos estar na reunião na próxima quarta-feira. Mas, além do texto, é o entendimento, ok? Confia no parlamento que vocês vão ter gostado. Posso complementar, presidente? Deputado... Questão de ordem... Questão de ordem... Questão de ordem, Samuel Malafaia. Presidente, a lei é uma lei muito boa. Eu estou de acordo com a política de se facilitar as torcidas organizadas, mas só que, depois que a lei foi produzida, eu quero saber como é que ficaram as emendas 26, 27, 28. Por que tem que incluir aí LGBTQIA+. Aí não dá. O projeto não pode seguir com isso. Qual projeto? É esse, é esse. Esse é o problema, presidente. O projeto é bom, mas enfiaram esse... Isso aqui não dá. Ah, eu respeito a esquerda, mas não dá para ficar defendendo em tudo o botão da LGBTQIA+. Não, não, ok. Deixa, vamos ouvir. Como é que fica... Presidente, por favor, a minha questão de ordem é a seguinte. Como ficaram as emendas 26, 27 e 28? Como é que elas foram consideradas? Tem que tirar qualquer item de pessoas qualificadas, diferentes das outras, para esse tipo de esporte que a gente tem que assistir como cidadãos todos iguais. não pode ter diferenciação. É a minha questão de ordem. Mas a gente não votou ainda, só estava dizendo o encaminhamento da reunião. Ainda nós não temos resultado da votação. Ok. Para complemento. Deputado Carlos Bink. Senhor presidente, um esclarecimento suplementar ao que V. Exª deu, com o qual eu quero dizer que eu concordo. Bem, então, recapitulando, nós, no passado, aprovamos uma lei, V. Exª é coautor comigo, de estádio sem mordaça. Depois houve aqui uma reunião com a deputada Zaidan, V. Exª, 250 pessoas, onde foram homenageadas 22 torcidas, exatamente, que aboliram hinos, refrões, machistas, racistas, ou LGBTfóbicos. Então, isso daí já foi aquele dia, naquela homenagem. Bom, esse projeto que a gente está discutindo aqui surgiu das torcidas organizadas, é bom que se diga. E foi objeto de uma audiência pública que aconteceu há dias atrás, co-presidida pelo deputado Eliomar, por mim, e pelo deputado coronel Salema da Comissão de Segurança Pública. Muito bem. Foi três horas, foram três horas de reunião. desde o início, o presidente André Siciliano disse que queria avançar, mas que a gente não ia avançar para perder na justiça em poucos dias. Então, tinha que ter um entendimento. O entendimento é o seguinte, nós, na Assembleia, temos o poder de sustar todas as punições administrativas, mas, infelizmente, não temos o poder de sustar decisões judiciais. isso está na Constituição. Bem que gostaríamos, mas está acima do nosso bico. Muito bem. Houve uma reunião agora da qual participou o Cláudio, presidente da Natorg, doutor Adida Mus, que está aqui, que é o advogado da Natorg, que está aqui presente, e os deputados autores do projeto, outros deputados também, como a deputada Renata Souza, e a deputada Marta Rocha, que agora também é coautora do projeto, porque tinha um projeto anterior, um tema bem assemelhado a esse, e vários dirigentes das torcidas organizadas. Quer dizer, tudo o que o deputado André Siliano, presidente, falou aqui, foi presenciado por três membros do Ministério Público, que estavam aqui presentes, pelo advogado da Natorg, presidente da Natorg. Então, nós vamos votar um projeto onde nós estabelecemos a anistia e cruzamos a anistia com a revisão do TAC. Não é isso, deputado Luiz Paulo? De alguma maneira, existe um TAC, a gente não tem o poder de dizer aquele TAC acabou. Bem que a gente gostaria, porque o TAC é muito injusto, muito ultrapassado. O próprio Ministério Público reconhece que o TAC é muito puxado, muito ultrapassado e querem rever. E essa revisão vai começar agora, dia 28. Foi o que nos foi dito, a reunião está marcada. Então, o TAC será revisto. E a anistia, ela funciona casado com a revisão do TAC. Então, de alguma maneira, a gente avançou até o nosso limite. O MP recuou também até o limite que ele pode recuar e nós acertamos a questão do cadastro e a questão da anistia. E é claro que vamos acompanhar de perto para que tudo isso aconteça. É claro que nós poderíamos votar, tipo assim, todo mundo está anistiado, ponto. Aí vocês ficariam contentíssimos, nós contentíssimos, em pouco tempo isso ia cair na justiça. Então, a gente não quer fazer firula para criar uma falsa ilusão, seria uma demagogia. A lei fala da anistia e fala do TAC. Então, amarra a anistia e determina um TAC que começa a ser revisto agora. E nós todos vamos acompanhar de perto. Então, é isso mesmo, presidente? É isso e mais a reunião de quarta-feira que vai avançar muito. Ok. Presidente, se eu permito uma questão de ordem também aqui, Coronel Salema. Coronel Salema, questão de ordem. Comandante, só rapidinho aqui, só para esclarecer, que até na hora eu comentei que ali eu estava no mix ali, eu era como torcedor, como policial militar também, ex-comandante ali que foi das guarnições lá do BEP e também como hoje como deputado. Em momento algum pode-se criar essa figura do nós contra eles. Eu conversei muito com o Coronel Farrouba, que é o atual comandante lá, a gente está há bastante tempo no BEP, que é uma das instituições mais conceituadas do país em termos de segurança de estádios e ele mais do que ninguém também deseja aí essa anistia porque ele tem esse entendimento da organização das torcidas. A gente tem esse conhecimento. Pelo que eles prestam, não nos serviços sociais e o controle que eles têm dos torcedores é quando estão lá presentes nos estádios. Então, em momento algum, a postura da Polícia Militar através do BEP é contrária essa anistia. Pelo contrário, acho que os torcedores têm que voltar, mas o controle ali de algumas partes administrativas não pode sair na mão da Polícia Militar. a gente não deseja também ficar com esse controle dos quadros das organizadas. Também é muita atribuição que o pessoal acaba dando para a Polícia Militar. Isso gerou um debate também lá na audiência pública. Então, acho que está uma evolução muito boa. Foi o que eu comentei com alguns líderes antes de iniciar a audiência, que o Ministério Público tem essa intenção, a Polícia Militar também. E se está todo mundo de acordo, acho que o melhor vai ser chegando com esse denominador comum que o senhor está intermediando aí, como sempre. Eu acho que está num bom tom, então está todo mundo com o mesmo pensamento. Mas tem que começar daqui para frente. O que passou, passou. Acho que a punição já foi mais do que exemplar. Até no crime tem progressão de regime, por que não para os nossos torcedores aí que fazem a festa realmente nos estágios. Então, a Polícia Militar também é favorável. Eu falo isso porque eu conversei bastante com o nosso secretário e com o Coral Faulhauber, que é o nosso comandante do BEB. E a gente quer sim as torcidas de volta para fazer aquele brilhante espetáculo que eles produzem lá e são eles realmente protagonistas nos jogos de futebol. Então, parabéns, presidente, pela sua intermediação. Obrigado. Parabéns ao presidente também. Então, vamos. Vamos. Pendendo de pareceres das comissões de Constituição, Justiça, Esporte e Lazer, de Segurança Pública, e Associação de Polícia às eventas de plenário. Para emitir parecer, pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, eu posso ler o parecer, mesmo sendo autor, porque o parecer é do acordo, não é do... Ok. Senhor presidente, o parecer da CCJ, mediante a audiência pública e a reunião de 15 minutos atrás, é o seguinte. O projeto recebeu 28 emendas. O parecer é favorável, com subemenda, às emendas 13, 23 e 27. favorável, com subemenda aglutinativa, às emendas 2, 6 e 14, às 3, 4, 18, 19 e 25, às 7, 12, 28 e 30, às 11 e 21, e às 24, 26 e 29. Contrário às demais emendas, concluindo, por substitutivo, que passo a lê-lo. Pela ordem, presidente, pela ordem, senhor presidente da Comissão de Constituição e Justiça, por favor. Não, não, Samuel, Samuel, aqui... Gostaria de conhecer a subemenda. Foi falado numa subemenda, a emenda 27, mas não leram. Não, não é subemenda. Eu vou ler o substitutivo. Eu vou ler o substitutivo. Deputado Samuel, eu vou ler o substitutivo. Um instante só, por favor. Um instante só, por favor, Luiz. Não, não, presidente. Primeiro eu vou pedir para disponibilizarem no grupo dos deputados o substitutivo. Não, presidente, puxa a vida. Espera aí, vou mandar agora, a V. Exª vai ter também, não só a V. Exª, todos... Toda vez que o deputado, meu amigo, não, 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 a gente vai fazer, ele vai ler, ele vai ler, Samuel. Ele vai ler, porque não é só a V. Exª que tem a preocupação. Então, eu quero repassar para todos. Então, ele vai ler agora o substitutivo. Ok? Por favor, deputado. Eu só queria saber como é que ficou da emenda 27. O resto, para mim, está tudo legal. Mas eu vou... Ele não está... Eu vou ler o substitutivo. Substitutivo ao projeto de lei, 61.18.22. Altera-se a lei 66.15, de 6 de dezembro de 2013. Artigo 1º. Fica alterado o caput do artigo 1º da lei estadual 66.15, de 6 de dezembro de 2003, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 1º. Esta lei tem por objetivo regulamentar o ingresso das torcidas organizadas e coibir a violência nos eventos esportivos, incluindo aquela direcionada contra mulheres e LGBTQIA+, e manifestações de discriminação racial do Estado do Rio de Janeiro, estabelecendo garantias e compromissos para essas associações, no que tange às ações públicas referentes aos eventos esportivos, bem como criar instâncias com participação da sociedade civil, a serem carregadas de mediação, fiscalização e elaboração e elaboração de políticas públicas para efetivação desta lei. Então, senhor presidente, o artigo 1º está coibindo manifestações contra todos esses grupamentos racistas, mulheres e LGBTQIA+. Artigo 2º. Acrescente-se ao artigo 1A, a Lei Estadual 6615, de 2013, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 1A. Cria o Conselho Estadual dos Torcedores do Rio de Janeiro, CETORG, órgão colegiado, que atuará em conjunto com a Associação Nacional das Torcidas Organizadas, ANATORG. Artigo 3º. Fica alterado o artigo 2º da Lei Estadual 6615, de 6 de dezembro de 2013, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 2º. Considera-se torcida organizada para os efeitos desta lei, pessoa jurídica de direito privado ou existente de fato, que se organize para fim de torcer e apoiar entidade de prática esportiva de qualquer natureza e modalidade. Parágrafo 1º. A torcida organizada deverá manter cadastro atualizado de seus associados ou membros o qual deverá conter pelo menos as seguintes informações. 1º. Nome completo. 2º. Fotografia. 3º. Filiação. 4º. Número de registro civil. 5º. CPF. 6º. Data de nascimento. 7º. Estado civil. 8º. Profissão. 9º. 9º. Endereço completo. 10º. 10º. Escolaridade. Parágrafo 2º. As torcidas organizadas deverão atualizar seus cadastros no período mínimo de seis meses. Parágrafo 3º, Sr. Presidente, que foi objeto de acordo. Parágrafo 3º. Os dados do cadastro de que trata este artigo só serão fornecidos ao poder público mediante decisão judicial. Artigo 4º. Acrescente-se o artigo 3A, Lei 6615, de 13, que possa ter a seguinte redação. Ficam criadas as casas do torcedor, espaços sobre organização e gestão compartilhadas entre a Superintendência de Desporto do Estado do Rio de Janeiro, Suderge, os clubes participantes da série ABC, A, B e C do Campeonato Nacional, organizado pela CPF, ou entidade que vier a substituir o Conselho Estadual dos Torcedores do Estado do Rio de Janeiro, CETORG, da Associação Nacional das Torcidas Organizadas, ANATORG, com as seguintes atribuições. Um, a integração e organização dos torcedores. Dois, realização de cursos, debates, palestras e eventos, em geral, com o objetivo de fomentar um ambiente mais acolhedor e respeitoso para as torcidas femininas e LGBTQIA, mais nos eventos esportivos. Dois, mediação de conflitos, que poderão ser utilizados para oficinas de percussão, B, cenografia, C, realização de projetos sociais, D, exposições, E, serviço de assistência social e psicológica, F, entre outras atividades. Artigo 5º. Artigo 5º. Fica alterado... Fica alterado... Samuel, o seu som está aberto, Samuel. Ok. Fica alterado o artigo 4º da Lei Estadual, 6.615 de 13, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 4º. A prevenção da violência nos esportes é de responsabilidade do poder público, das confederações, federações, ligas, clubes, associações ou entidades esportivas, entidades recreativas e associações de torcedores, inclusive de seus respectivos dirigentes, bem como daqueles que, de qualquer forma, promovem, organizam, coordenam ou participam dos eventos esportivos. Parágrafo 1º. A responsabilidade pela segurança do torcedor em evento esportivo é da entidade de prática esportiva detentora do mando de jogo, conforme estabelecido no artigo 14 da Lei Federal 10.671, de 2003. Parágrafo 2º. Parágrafo 2º. A fim de prevenir a violência entre torcidas, as entidades realizarão reunião com os interessados, com os representantes das torcidas organizadas, sempre que o evento possui risco de confronto entre torcidas, visando a segurança e prevenção da violência entre os torcedores. Parágrafo 3º. Eu acho que a única parlamentar que quer fazer ainda uma questão é o Samuel. Mas é só o ajuste. Então, eu vou ler o seu celular. Está aberto, Samuel. Fecha, por favor, Samuel. Só um minutinho, presidente. Já. Está fechado, já fechei. Vou fechar aqui, fechei. O Mink, por favor. Senhor presidente. Senhor presidente. Sim. Senhor presidente. Sim, deputado Luiz. Samuel, eu estou costurando aqui um texto com o deputado Carlos Mink, está ok? Senhor presidente. Ouviu, Samuel? Eu vou ler aqui. Eu vou ler aqui. Eu vou ler aqui, senhor presidente. Eu vou ler aqui, senhor presidente. A modificação daquele texto original que foi aqui, que foi acordado na reunião. É o parágrafo 3º do artigo 2º. Os dados do cadastro de que trata este artigo... que faltava requerimento do Ministério Público, faltava isso, ou que requerimento dessa autoridade de segurança pública, nos termos da Lei Federal 13.709, de 14 de agosto de 28. De 14 de agosto de 2018. E, finalmente, senhor presidente. É no artigo 6º agora. No artigo 6º. Parágrafo? Deixa eu achar aqui o 6º A. 6º A, 6º A. 6º A. Que é o mais importante de todos e o que foi mais difícil de se chegar a um termo. Que é o artigo 6º A. A partir da publicação da presente lei, ficam extintas todas as posições, as tortidas organizadas, por atos praticados até o momento, ficando permitido o retorno destas aos eventos esportivos. Parágrafo 1º. O disposto no caput deste artigo fica condicionado à nova pactuação com as autoridades competentes. Parágrafo 2º. O disposto no caput deste artigo não se aplica às pessoas físicas e às torcidas que possuam decisão judicial a seu desfavor, punidas por atos ilícitos. E, a partir daí, senhor presidente, a redação não está alterada em relação ao substitutivo original. É o parecido. Deputado Samuel, eu conduzi com o deputado Carlos Diminque, o deputado Carlos Diminque, por favor, o Diminque vai, Samuel, por favor. Deputado Samuel Malafaia, a pedido do presidente André Siliano, consultando as companheiras e companheiros aqui, para lhe contemplar especialmente, a ideia é usar uma fórmula que nós temos usado em várias outras leis para não criar essa situação, que seria que as torcidas que foram homenageadas aqui já baniram essas questões. Seria o racismo, o machismo, a discriminação pela sexualidade e toda a forma de discriminação. Ok, Samuel? Ok. Então, vamos ao substitutivo. pela comissão de esporte, presença designa o deputado Luiz Paula. Senhor presidente, retornando que foi duas leituras, eu queria pedir, senhor presidente, a vossa excelência, retomando o parecer da CCJ, que o senhor desse forma, pedindo a vossa excelência, a forma final de redação. Ok. E o parecer da comissão de esporte? Deputado Amarca Rocha. Senhor presidente, pela comissão de esporte, no mérito favorável ao substitutivo da CCJ. Pela comissão de segurança pública, Coronel Salema. Favorável, aí, presidente. Parabéns a todos aí pelos acordos e propostos aí. Ok. Com os pareceres emitidos... Com os pareceres emitidos... Em votação... Em votação... Fecha, por favor, o som, Samuel. Em votação, o substitutivo, conforme a final de redação da Comissão de Constituição e Justiça, acordado com Samuel, o texto, com o deputado Carlos Domingos. Senhores que aprovam, o banheiro como estão. Aprovado, vai a autógrafo. Para declaração de voto, deputada Zeidã. Em seguida, deputada Renata. Antes, porém, há sobre a mesa e requerimento. Requer em que usam na ordem do dia do projeto de lei 5150 de 21, deputado Jorísio Lins. Senhores que aprovam, o banheiro como estão. Aprovado. O banheiro como estão. Aprovado. Quem é que quer ser coautor? Vou abrir para coautoria, presidente. Valdeque, Luiz Paulo. Presidente, só um minutinho, por favor. Ficou acertado na sessão passada que eu estaria como coautora por conta de um projeto anterior mesmo que eu retirei. É só para você ter... Consignar que a deputada Marta Rocha tinha um projeto parecido e abriu mão para que fosse coautora. Ok. Tá? Então... Fica aqui, Valdeiro. Fica aqui, Valdeiro. Considerarem aí o texto da mudança, presidente. Obrigado, tá? Presidente, presidente, a gente tem uma ordem. Tem uma ordem. A ordem. Autoria. Autoria. Renata. Presidente. O anel salema solicitando também. Renata. Declaração de voto. Bom, a deputada Zeidã está inscrita. Dionísio Lins, Renata Souza, são coautoras, ex-coutores, e Zeidã inscrita para a declaração de voto, e, em seguida, a deputada Renata Souza, o deputado Luiz Paulo e eu mesmo. Aí eu vou precisar que alguém venha aqui presidir para que eu possa fazer a declaração de voto. A deputada Zeidã tem a palavra, uma das autoras da matéria. Essa pauta tem sido, tem feito parte aqui dessa casa durante um bom tempo. Nós aprovamos, eu fui autora junto com o nosso presidente André Celiano, nosso querido deputado Carlos Mink, não só da criação da lei da geral, como da lei da mordaça, com o impedimento e a coibição da manifestação individual de cada torcedor nos estágios, como também da criação do dia da torcida, dos torcedores no estado do Rio de Janeiro. E o futebol brasileiro e as nossas torcidas organizadas significam muito para a história, não só esportiva daqui do nosso estado, mas da nossa cultura do Brasil. Nossa, é o que a gente viu e viu e vê a partir desse TAC de 2011, foi um verdadeiro crime constitucional. Eu digo que a criminalização da manifestação organizada das torcidas de futebol e de torcidas esportivas, principalmente das nossas torcidas aqui do estado do Rio de Janeiro, é vexamentório, é vergonhoso. Vexatório, vergonhoso. Me causa indignação. Então, quando nós propusemos essa proposta, esse projeto de lei, junto, discutindo com o deputado Carlos Mink, discutindo com o nosso presidente André Siciliano, e agora com a adesão de vários coautores, eu digo que hoje não foi um dia da vitória que nós esperávamos, mas foi um dia em que nós tivemos uma conquista importante no diálogo com o Ministério Público. Nós, na política, isso eu digo para todos os nossos torcedores, nós aprendemos cedo o momento exato e estratégico de endurecimento na política e o momento em que a gente tem que dar um passo atrás para avançar mais 10, 100, 50 passos. Esse é o momento em que a gente teve que ceder, dar um passo atrás, mas que é uma vitória. Uma vitória porque nós aprovamos aqui, criamos uma relação de busca de consenso com o Ministério Público. E o nosso combate, a nossa meta, é combater a criminalização dos movimentos sociais que entram os nossos movimentos e as nossas torcidas organizadas. Criminalizar é inconstitucional. Hoje, nós saímos daqui com uma data estabelecida, com a data do dia 28, que é quarta-feira, para que a gente possa discutir com os representantes da Anatorg. E garantimos lá dentro a presença do André, que é o nosso presidente regional, do Cláudio, nosso presidente nacional, com a presença da OAB, com a presença da Defensoria Pública e representantes aqui desse parlamento, para que a gente possa criar um novo TAC. O TAC de 2011 é criminoso, é ditatorial. E isso envergonha, inclusive, o Poder Judiciário. Precisamos ter e criar um diálogo com o doutor Rodrigo Terra e saímos daqui com uma porta se abrindo. Ele telefonou e agendou essa reunião na quarta-feira. Vamos dar o crédito ao Ministério Público que esse diálogo realmente aconteça, que a gente force um consenso para que a gente tenha um novo TAC. E o que a gente sai, a gente sai hoje daqui com a criminalização só do que foi estabelecido judicialmente. Então, isso é uma conquista, gente. Então, conta com a gente. Essa casa aqui está na defesa da torcida organizada, em defesa do futebol, e mais do que isso, em defesa do esporte da democracia nesse país. Obrigado, deputada Zeidã. Está inscrita a deputada Renata, mas antes eu queria registrar, não sei se já foi registrado, a presença aqui em plenário do meu amigo pessoal, grande advogado, sempre deputado Adida Mouss, que é o advogado da Anatorg. Uma honra ter a sua presença aqui em plenário. Deputada Renata Souza. Senhor presidente, muito importante aqui reconhecer o papel das torcidas organizadas, aqueles e aquelas que fazem a verdadeira festa nos campos e nos estádios de futebol, e também da organização das torcidas organizadas em demandarem essa casa, demandarem o Ministério Público. Por quê, senhor presidente? Não podemos achar que debate sobre torcida organizada é debate de polícia, é debate de política, é debate da possibilidade de reconhecer um esporte que é popular dessa categoria. Não dá para a gente achar que é porque é um esporte que vai na sua maioria preta e pobre que se tem que criminalizar. Isso é um absurdo. Então, hoje, a gente fecha esse projeto de lei aqui, que teve avanços significativos, em especial com a paciência das torcidas organizadas e em debaterem com as instituições. Então, aqui, reconhecer o papel da Anatorg nesse processo também, e do senhor Vadir Damus, que trouxe, excepcionalmente, elementos para que a gente pudesse coesionar numa mediação necessária para um projeto tão importante como esse. E acho também muito importante dizer o quanto que o papel das torcidas organizadas, também em campanhas de superação ao racismo, à LGBTfobia e ao machismo dentro dos estádios, é fundamental. É por isso que a gente entende as torcidas organizadas, que precisam, sim, não só ser anistiadas, e são os CPFs, as pessoas individualmente, que devem responder por atos que, porventura, forem violentos. Então, nesse sentido, não dá para culpabilizar as torcidas completamente sobre isso. Então, a gente avançou no bom diálogo com o Ministério Público, avançou garantindo também que a Defensoria Pública pudesse fazer parte desse diálogo e também essa Casa de Leis. E aqui, senhor presidente, a gente faz o nosso papel, que é ouvir a sociedade civil, que é ouvir os maiores interessados nesse processo. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que aqui a gente avançou, tivemos que recuiar em alguns elementos, mas a gente sabe que, sentado numa mesa de debate, no próximo dia 28, com o Ministério Público, com o senhor Rodrigo Terra, espero que possa ser celebrado um novo termo de condutas que garanta aí, não a criminalização das torcidas, mas garanta o acesso irrestrito às torcidas a fazerem com que o futebol represente, de fato, aquilo que o povo deseja, que seja popular e não elitizado, com ingressos a preços absurdos, em uma lógica muito racista e misógina também colocada, não só dentro dos campos, mas também diante da tentativa de criminalização. Então, avançamos também com relação à questão do cadastro. Não dá para que sejam as torcidas perseguidas a partir de cadastros. Então, nesse sentido, foi importante essa casa ter agido, é importante a manutenção desse diálogo e que a gente possa ter as nossas torcidas, todas elas, dentro dos campos, fazendo um ótimo, um ótimo espetáculo para a população e saudações rubro-negras. Obrigada. Deputado, deputada Renata Souza. Eu queria também consignar a coautoria da deputada Dani Monteiro ao projeto que ela solicitou. E nós temos por ordem de inscrição aqui Carlos Mink, Luiz Paulo, eu mesmo e depois a deputada Dani Monteiro. Eu vou pedir à deputada Renata Souza, a gentileza, de assumir a presidência dos trabalhos para que eu também possa, mais adiante, fazer a minha declaração de voto. Deputado Carlos Mink, tem a palavra, Vossa Excelência, um dos autores da matéria. Deputado Valdeque Carneiro, presidente em exercício, queria, antes de mais nada, lhe saudar pela vitória memorosa, memorável, melhor dizendo, para não atropelar a gramática logo diante, Vossa Excelência, que é o nosso príncipe da gramática, por 7 a 0, o que lhe garante, como já deveria ter sido, o direito de concorrer livremente, porque nada há contra Vossa Excelência, ao contrário, só há coisas favoráveis. Palmas para o Valdeque, ganhou de 7 a 0, está plenamente elegível, só não posso dizer eleito, porque aí depende do voto que nós todos precisamos. Deputada Renata Souza, uma alegria ser presidido por Vossa Excelência. Vossa Excelência bem sabe o carinho que eu tenho por Vossa Excelência, carinho, admiração, a sua coragem, a sua representatividade. Eu me derreto, essa aqui é a verdade. Presidente Renata Souza, eu quero me dirigir às torcidas, o seguinte, veja, primeiro, as torcidas têm um grande mérito. Nunca teve uma audiência pública como aquela que a gente teve terça-feira passada. Todas as torcidas falaram, a Defensoria falou, o deputado e ex-presidente da OAB, o Adi Damus, que eu peço que chegue aqui ao meu lado só um minuto, que é o advogado da Natorg, que defendeu brilhantemente a Natorg na audiência e hoje na conversa com o Ministério Público. Como advogado, o doutor Wadi bem sabe, nós avançamos dentro do quadro legal, até porque não adianta avançar muito e perder tudo. Então, qual é o fato concreto? Tem um taque injusto que penaliza todo mundo, que está em vigor, e algumas pessoas não queriam reabrir sequer essa discussão. Foi graças às torcidas, à Natorg, ao Adi, e aos deputados e deputadas que se associaram que esse projeto avançou. Aquela audiência foi histórica. Nunca tinha havido uma audiência como aquela para as torcidas. Muito bem. O que aconteceu hoje, mais uma vez, para não ser nem a mais, nem a menos, para as pessoas entenderem o que a gente conseguiu? Nós conseguimos uma vitória. Aprovamos uma lei que fala de anistia. Aprovamos uma lei que determina a suspensão dessas penas. E uma lei que reconhece o nosso limite, que é não poder descumprir, ou rever, ou anular uma decisão judicial. Infelizmente, essa é a verdadeira verdade. Está aqui o Claudinho da Natorg, que participou desde o início. Aqui eu peço uma salva de palmas para ele também. O Claudinho é um grande defensor das torcidas, um torcedor consciente, uma pessoa que tem diálogo, conversa com todo mundo. Então, qual é a situação? Nós avançamos no limite do possível e arrancamos do Ministério Público, diga-se de passagem, que teve uma conduta bacana, teve uma conduta de diálogo e teve uma conduta de assumir compromissos. Ficou claro isso. Frente aos deputados, às torcidas, ao advogado e ao presidente de um poder, que é o André Siliano. O compromisso é o seguinte, esse taque será revisto rapidamente e as torcidas, antes do final do campeonato, terão acesso ao Maracanã e aos estádios. Esse é o ponto. O taque será revisto. As torcidas voltarão aos estádios. Esse é o ponto. A construção disso é que foi, combinando a lei, até onde a gente podia ir, e eu acho que a gente até ultrapassou, Claudinho Danatorre, aonde a gente podia ir, e o MP, que se comprometeu, já no dia 28, a começar a revisão do taque, que foi um taque draconiano, cruel, injusto, que sujeitou as torcidas a situações inaceitáveis, e que o próprio MP considera ultrapassado e injusto. Ora, se o próprio MP considera ultrapassado e injusto, a OAB, a Defensoria, os deputados, não tem por que o taque se manter. E agora ele tem dia e hora para começar a ser revisto e enterrado, que é dia 28. Dia 28, o taque começa a ser enterrado, a injustiça vai ser sepultada, e as torcidas, com responsabilidade, voltarão a ser o que sempre foram. A alma do esporte, a alma do Maracanã, a alma do futebol brasileiro. Sem torcida não há o espetáculo do futebol, sem torcida não há democracia, sem torcida há autoritarismo. Ninguém pode ser punido pelo que não fez. Uma torcida de 100 mil pessoas não pode ficar anos punida, porque duas pessoas quebraram a cabeça de um terceiro. É ela que pague por isso. E as torcidas que possam, com alegria, fazer o que sempre fazem, encher de vida, de alegria e de emoção, os nossos estádios de futebol. Viva as torcidas organizadas! Viva a Natorgue! Muito obrigada, senhor Carlos de Mink. Convido agora o senhor deputado Luiz Paulo a fazer uso da palavra. Senhora Presidente, deputada Renata Souza, primeiro para lembrar que a emenda do presente projeto altera a Lei nº 6.615, de 6 de dezembro de 2013, quando este famigerado taque já tinha ocorrido. E para fazer justiça, visto que sou autor da lei original, ela teve a coautoria e uma atuação muito importante do ex-deputado do Partido dos Trabalhadores, Gilberto Palmares. E a proposição agora, exatamente da anistia das torcidas organizadas, função desse taque. O projeto de lei encaminhou a solução mais viável possível. E o Parlamento, cumprindo o seu papel de mediação de conflito entre a sociedade organizada, no caso as torcidas, e os poderes constituídos. Neste caso, o Ministério Público e o Poder Executivo, através da Polícia Civil e da Polícia Militar. Mas uma coisa é certa. Os torcedores vão ao Maracanã. Se tiver torcida organizada frequentando, a segurança desses torcedores aumenta. Se não tiver torcidas organizadas frequentando, evidentemente, fica um conjunto, uma massa enorme de pessoas de forma inorgânica. De forma inorgânica. Então, as torcidas organizadas são uma necessidade para que a festa seja democrática, seja livre e a mais segura possível. Além do mais, como regra, aquele que se comporta de forma violência tem que ser punido no CPF e não a torcida organizada no CNPJ. Por isso, senhora presidente, no acordo que foi feito hoje, na reunião que há pouco terminou, vai haver uma abertura de conversação para a revisão do TAC entre o Ministério Público, as torcidas organizadas, a presença da Defensoria, do Executivo e do Parlamento, para que esse TAC malfadado, injusto, incorreto, pusilânime, possa ser autorizado e todas as torcidas organizadas de todos os clubes de futebol possam voltar aos estádios para a alegria nossa e a alegria de todo o país. Muito obrigado, senhora presidente. Obrigada, deputado Luiz Paulo. Convido a fazer uso da fala deputado Valdeque Carneiro. Deputada Renata Souza, eu quero... Um momentinho, deputado Valdeque Carneiro. Pois não? Fábio Silva. Deputado Fábio Silva. Quer se inscrever? Não, é porque a gente tem uma... A gente está, deputado Fábio Silva, aqui nas declarações de voto. Senhor, por favor, aguarde o deputado Valdeque Carneiro terminar. Obrigada. eu quero conferir o meu voto consignado favorável. Ah, foi sim, foi consignado sim. Obrigada. Por favor, deputado Valdeque Carneiro. deputado Renata Souza, eu quero, em primeiro lugar, cumprimentar a organização, a perseverança e a luta das torcidas organizadas, dos vários clubes do Rio de Janeiro, que vem sendo, que vem sendo injustamente criminalizadas desde esse malfadado TAC de 2011. Aliás, há duas coisas importantes nesse processo que de saída devem ser espancadas. em primeiro lugar, esta lógica de criminalização a priori das torcidas organizadas, criando um novo instituto que não existe no direito brasileiro, que é a presunção de culpa e não de inocência. É um absurdo o processo de criminalização das torcidas organizadas, esse é o primeiro ponto a ser ressaltado. E a segunda coisa é não admitir que no contexto dos debates que agora começaram a avançar, seja pela votação desta lei e seja pela reunião e o acordo que a gente começou a celebrar com o Ministério Público, que não se admita qualquer elemento, Renata, que possa aparecer nem de longe alguma coisa semelhante à delação premiada, à colaboração premiada em relação aos cadastros. Isso também é inadmissível. Isso dito, esse debate tem a ver com várias coisas, tem a ver, por exemplo, com reconhecimento que nos estádios e nos ginásios são dois espetáculos que acontecem ao mesmo tempo. É o espetáculo esportivo propriamente dito e o espetáculo das torcidas nas arquibancadas que fazem também a marca, a alegria e a vivacidade dessas agendas esportivas. E mais, esse é um projeto também que tem a ver com a necessidade de voltar a popularizar os estádios que ficaram cada vez mais elitizados, cada vez mais embranquecidos. As torcidas de origem popular, os torcedores de origem popular têm que voltar a ter espaço, lugar e direito de frequentar os estados e expressar o seu sentimento, o seu amor, a sua paixão pelos clubes. Por isso, é muito importante o passo adiante que nós temos, nós temos, que ao fim e ao cabo, o que há de mais importante nessa história, pessoal, é acabar com esse taque de 2011, fazer uma nova pactuação em outros termos para que as torcidas organizadas sejam respeitadas e não respondam injustamente e inconstitucionalmente por crimes cometidos por pessoas físicas individualmente. Portanto, vamos avançar. Todo esse trabalho tem a ver com a luta, com a perseverança e com a forma de organização dessas torcidas, muitas delas banidas há 10 anos. Grandes torcidas no Rio de Janeiro, banidas daquilo que elas sabem fazer de melhor, que é animar, é alegrar, é torcer, é vibrar e garantir a lindeza, a boniteza, como diria Paulo Freire, desse espetáculo. Viva as torcidas organizadas, viva o avanço que estamos tendo hoje e a partir do dia 28 vamos trabalhar e vigiar para que o novo taque substitua esse taque autoritário, antidemocrático e inconstitucional que é o taque de 2011. Perfeito, deputado. Quero aqui saudar as mulheres torcedoras, vejo o quanto que o papel de vocês é fundamental dentro dos estádios, vocês que debatem muito contra o machismo, contra o racismo, então, quero saudar aqui as mulheres torcedoras que têm feito um papel fundamental também nos estádios. É muito importante a nossa presença dentro dos estádios. Pois não, senhor Fábio Silva? Consignando meu voto favorável ao projeto 2019-2023, que altera a lei de 6.615, de 6 de dezembro de 2013, parabenizando a todos os deputados pelo voto favorável a esse projeto tão importante para as torcidas organizadas. Muito obrigado, senhora presidente, apenas para consignar, confirmar o meu voto favorável ao projeto. Obrigado, presidente. Muito obrigada, deputado Fábio Silva. Bom, em não havendo mais nada a tratar na ordem do dia, eu agradeço a presença das torcidas organizadas, que a gente possa seguir aí com as bandeiras, com os tambores e com as cores daqueles e daquelas que lutam pela democracia, que lutam pelo direito de torcer sem serem criminalizados e fazer, assim, uma festa bonita dentro dos estádios. Então, muito obrigada pela presença de vocês. Isso, sim, é democracia. Então, não havendo mais nenhum orador escrito, declaro encerrada a presente sessão.